Eu fiquei sabendo que ela tava dentro do banheiro feminino com o moleque Eu não sei o que eles estavam fazendo Mas ela me contou que eles estavam só conversando, mas ela foi expulsa Oi, amiga Tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? O que você tá fazendo aqui? Eu tava com muita, 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 muita saudade de você Menina, tenho cara pra fome pra te contar Sério, você vai ficar chocada Claro que eu vou te contar, né? Não, amiga, mata a aula Vamos ficar aqui Inclusive, eu trouxe algumas coisinhas pra mexer no seu cabelo enquanto a gente fofoca Pode ser? Perfeito, então Senta aí, gata Senta aí que eu tenho um monte de fofoca pra te contar É claro Peraí Deixa eu olhar o seu cabelo Porque faz tempo que eu não vejo, né? Ai, amiga, ele tá perfeito Eu amo esse seu cabelo Eu acho ele o cabelo mais lindo que existe Tchau, 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 tchau Eu falei pra você, né? Falei Mas peraí Tchau, amiga Depois eu te conto o que rolou Aquela ali é minha amiga É claro que você é a primeira delas, né? Só tem você na minha vida Ela é a número dois das minhas amizades Amiga, para de ciúmes Vou te contar o que aconteceu Sabe aquela minha amiga? A Pathy É aquela menina que você não gosta Ai, não sei nem se eu posso contar É porque ela é minha amiga, óbvio Então Ela foi expulsa da escola Para, não é pra falar alto Eu vou ter que cochichar aqui Falando bem baixinho Porque ninguém pode ouvir Porque eu sei de coisas Cabeludas sobre ela É óbvio, né? Mas enfim Ela foi expulsa A primeira eu acho que você ouviu, né? Tá, mas você não conseguiu o resto Eu tenho esse pente aqui de madeira E eu vou escovar o seu cabelo É o seguinte É o seguinte, amiga Ela foi expulsa da escola Porque ela estava com um menino Dentro do banheiro Agora fazendo, querida Não sei Ela me jurou Que eles só estavam conversando Mas Eu acho que a diretora Pegou algo a mais ali Não sei explicar Porque Ela começou a chorar Sabe? Ela começou a chorar Eu acho que ela não choraria, né? Se fosse por alguma coisa Sei lá Eu acho que deu ruim pra ela É claro que eu fiquei com dó Fiquei triste, né? Eu perdi uma amiga Mas assim Eu acho que ela mentiu Eu acho que tem mais coisa O que você acha? Você também? Que bom Que bom Que bom Que a gente ainda concorda Eu acho também Que ela aprontou algumas coisas aqui na escola Porque eu não acho que a diretora ia expulsar ela Só porque encontrou ela no banheiro com o menino Eu acho que tem mais coisa É claro que tem mais coisa, né? Mas assim Não posso falar nada Porque Ela é minha amiga, né? Mas eu estou te contando Pra você saber Que você também é minha amiga Outra coisa também Que eu fiquei sabendo Foi que Outro dia Ela trouxe umas coisas estranhas Pra sala Diz a diretora Que Chegou na minha sala, né? Pra contar Diz que ela não quer Nenhum aluno da escola Trazendo coisas Proibidas Aí amiga Eu dei uma de filó E falei assim Mas diretora Quais são as coisas proibidas Que não podem trazer pra escola Dar um exemplo Pra gente saber Aí ela deu um grito E falou assim Que não for material escolar Não é pra trazer Aí todo mundo ficou olhando pra ela Tipo assim Que essa veia louca tá falando Aí ela começou a falar Não é pra trazer bebida Não é pra trazer Não é pra trazer Comidas que não sejam Apropriadas Para o lanche Falou um monte de coisa Ah, ela deu uma lista lá Aí eu deduzi Que a Patrícia Deve ter trazido algo do tipo A diretora fez ela Devolver E chamou os pais dela Foi uma vergonha A mãe dela é super brava Nessa, sabe? A mãe dela pegou a minha E deu um puxão de cabelo nela Na frente da sala inteirinha Não teve um aluno Que não deu uma risada Sincera, sabe? Eu não sei o que aconteceu Não sei se ela tem muito problema Com a mãe dela Ou algum do tipo Mas A mãe dela deu um puxão de cabelo violento na menina Ela falou Aí ela fez assim Ai, mãe E começou a chorar E aí o povo tava danizado E começou a rir Uma dor, amiga Uma dor Eu acho que tá faltando Cortar uns pedacinhos Vou cortar pra você Tá bom? A minha tesoura É a minha Tem umas pontinhas Que tão na veias Tá? Tipo assim Triplicada Ao invés de ter duas pontas Então com cinco Seis, sete, três Vem cá Deixa eu cortar pra você E foi isso Eu só sei que A mãe dela Tá furiosa com ela Eu não sei o que aconteceu Ela falou assim Ai, que ela briga muito Com a mãe dela Que Todas as vezes Que Acontece alguma coisa Aqui na direção Ela falou assim Que a mãe dela Briga muito com ela Ai, falou um monte de coisa Mas assim Eu falei Ai, amiga Tá bom, né? Mas eu confesso Que eu fiquei Estranha, sabe? Amiga, eu tô cortando Assim, mas É porque Do papel tá necessitado Tá? Ah, menina Deixa eu te contar Eu fiquei sabendo Também que a Patrícia Antes de ser expulsa Tá? Ela furtou Alguma coisa Na cantina E quem me contou Não foi ela Foi a Miguel A Miquela Todo mundo chama de Miquela Ela falou assim Que Ela pediu Bala E Diz que Ela falou assim Ela não poderia pagar Ai, a mulher do cantinho Falou assim Ai, a gente não vende Fiada aqui E tal Ai, ela falou assim Ai, mas Não tem problema Eu Eu pago Porque outro momento É quando você pensa Que não Ela catou A A Tessa de Neg Eu acho que é isso É o nome do doce E saiu correndo Enquanto a mulher Foi pegar uma outra coisa E a mulher ficou Com o olho Tudo Desfugaiada Tentando entender O que que essa menina Tinha feito E Ai, tinha uma menina Do lado Ai, essa menina Do lado Falou assim Ai, ela pegou Aquela De chocolate E a mulher Da cantina Meu Deus do céu Entrou em desespero Foi lá Onde chamar A Patrícia A Patrícia não foi Já tinha comido Um doce Que ela pegou Da Da cantina Ai, a mulher Da cantina Falou que Que ia Na direção Foi E chamar Os pais dela Chegou A mãe dela Chegou aí A mãe dela Já tava P da vida Chegou aí Menina Mas Deu um cacete Na Patrícia Amiga Juro pra você Não teve Uma pessoa Que não escutou O morro Que a mãe dela Deu não Não tem Amiga Não tem Juro E aí Foi isso Sabe A mãe dela Eu acho que a mãe dela Vai ser Denunciada Pro conceito Tutelar Eu acho que é Uma coisa assim Que eu escutei A dona Olivia Diretora falando Eu achei pouco Sabe por que Amiga Ela bate demais Na menina A menina Eu acho que faz Isso pra chamar A atenção A mãe Pra alguma coisa Mas ela bate Muito Mas muito Sério Vou passar Uma chapinha Tá Bem rapidinho Aí eu vou usar Esse protetor térmico Aqui Eu tô de cara até agora A menina Namorando um moleque Querendo namorando um moleque Não sei E aí Diz que ela fugiu Com ele Fugiu com ele Pra casa Da mãe do menino Que o menino É vizinho dela Minha filha Parece que a mãe dela Foi lá na casa do menino Pegou ela pelos cabelos E levou ela embora Pra casa E ela foi Gritando a rua inteira Todo mundo escutou Aí eu falei Assim a minha Pelo amor de Deus Você é de menor gata Como assim Você vai Pra casa De uma pessoa Que você nem conhece Sem a sua mãe Deixar ainda Aí lá E ninguém manda Na minha filha Eu Que mando Falei Miga Você não tem nem trabalho Tu nem trabalha Aí eu falei Pra ela Falei A gente não combina nada Você tem uma ideia Muito errada Não faz o tipo De ideia Que eu tenho Falei pra ela Aí ela Você é muito chata Falei Amiga Eu tô falando Pelo seu bem Você toca Aí ela brincou comigo Parou de falar comigo Tá Detalhe Agora eu tô sem amiga Só tenho você E a outra fofoqueira Ali que me conta tudo Ai amiga Eu vou parar Tem nada a ver Isso tem Tem nada a ver Ai amiga, eu sei que eu tenho bastante fofoca Mas assim, né Não conta pra ninguém, Scott, contei, viu Porque assim, né Daqui a pouco ela vem tirar satisfação comigo Porque a gente já não tava conversando Eu não quero problema pro meu lado, né Você sabe Odeio fofocas Só contei pra você Porque faz tempo que eu não te vejo E aí 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 Pronto Deixa eu passar um perfuminho pra você Que Menina Para de querer tirar todas as fofocas do mundo E mente-me Deixa eu aqui Deixa eu passar um perfuminho Eu tenho muito mais fofoca pra te contar, amiga Mas eu não posso Só se você pagar um lanche pra mim E aí E aí E aí E aí Então tá Vamos lá na cantina Pra gente conversar sobre Tá Mas vai em silêncio Porque senão a diretora vai pegar a gente Ela sabe que é pra gente dar em aula Vai, vamos Vem, garota Vamos lá Eu fiquei sabendo que ela tava dentro do banheiro feminino com o moleque Eu não sei o que eles estavam fazendo Mas ela me contou Que eles estavam só conversando Mas ela foi expulsa Oi, amiga Tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? O que você tá fazendo aqui? Eu tava com muita, 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 muita saudade de você Menina, tenho que a fã pra te contar Sério Você vai ficar chocada Claro que eu vou te contar, né? Não, amiga Mata a aula Vamos ficar aqui Inclusive Eu trouxe algumas coisinhas pra mexer no seu cabelo Enquanto a gente fofoca Pode ser? Ai Perfeito, então Senta aí, gata Senta aí que eu tenho um monte de fofoca pra te contar É claro Peraí Deixa eu olhar o seu cabelo Porque faz tempo que eu não vejo, né? Ai, amiga Ele tá perfeito Eu amo esse seu cabelo Eu acho ele o cabelo mais lindo que existe Eu falei pra você, né? Falei Mas peraí Tchau, amiga Depois eu te conto o que rolou Aquela ali é minha amiga É claro que você é a primeira delas, né? Só tem você na minha vida Ela é a número dois das minhas amizades Amiga, para de ciúmes Vou te contar o que aconteceu Sabe aquela minha amiga? A Pathy É aquela menina que você não gosta Ai, não sei nem se eu posso contar É porque ela é minha amiga É óbvio Então Ela foi expulsa da escola Para, não é pra falar alto Eu vou ter que cochichar aqui Falando bem baixinho Porque ninguém pode ouvir Porque eu sei de coisas cabeludas É sobre ela É óbvio, né? Mas enfim Ela foi expulsa A primeira eu acho que você ouviu, né? Tá, mas você não conseguiu o resto Eu tenho esse pente aqui de madeira E eu vou escovar o seu cabelo É o seguinte É o seguinte, amiga Ela foi expulsa da escola Porque ela estava com um menino dentro do banheiro Agora fazendo, querida Não sei Ela me jurou, tá? Que eles só estavam conversando Mas eu acho que a diretora pegou algo a mais ali Não sei explicar Porque Ela começou a chorar Sabe? Começou a chorar Eu acho que ela não choraria, né? Se fosse por alguma coisa Sei lá Eu acho que deu ruim pra ela É claro que eu fiquei com dó Fiquei triste, né? Eu perdi uma amiga Mas assim Eu acho que ela mentiu Eu acho que tem mais coisa O que você acha? Você também? Que bom Que bom que a gente ainda concorda Eu acho também Que ela aprontou algumas coisas aqui na escola Porque eu não acho que a diretora ia expulsar ela Só porque encontrou ela no banheiro com o menino Eu acho que tem mais coisa É claro que tem mais coisa, né? Mas assim Não posso falar nada Porque Ela é minha amiga, né? Mas eu estou te contando Pra você saber Que você também é minha amiga Outra coisa também Que eu fiquei sabendo Foi que Outro dia Ela trouxe umas coisas estranhas pra sala Diz a diretora Que Chegou na minha sala, né? Pra contar Diz que ela não quer Nenhum aluno da escola Trazendo coisas Proibidas Proibidas Aí amiga Eu dei uma de filó E falei assim Mas diretora Quais são as coisas proibidas Que não podem trazer pra escola Dar um exemplo Pra gente saber Aí ela deu um grito E falou assim O que não for material escolar Não é pra trazer Aí todo mundo ficou olhando pra ela Tipo assim Que essa veia louca tá falando Aí ela começou a falar Não é pra trazer bebida Não é pra trazer Não é pra trazer Comidas que não sejam Apropriadas para o lanche Falou um monte de coisa Ah, ela deu uma lista lá Aí eu deduzi Que a Patrícia Deve ter trazido algo do tipo A diretora fez ela Devolver E chamou os pais dela Foi uma vergonha A mãe dela é super brava Né, você sabe A mãe dela pegou a minha E deu um puxão de cabelo Nela na frente da sala inteirinha Não teve um aluno Que não deu uma risada Sincera, sabe Eu não sei o que aconteceu Não sei se ela tem muito problema Com a mãe dela Ou algo do tipo Mas A mãe dela deu Um puxão de cabelo Violento na menina Ela falou Aí ela fez assim Ai mãe E começou a chorar E aí o povo tava danizado E começou a rir Uma dor, amiga Uma dor Eu acho que tá faltando Cortar uns pedacinhos Vou cortar pra você Tá bom A minha tesoura É a minha Tem umas pontinhas Que tão feias Tá Tipo assim Triplicada Ao invés de ter duas pontas Tão com cinco Seis, sete, três Vem cá Deixa eu cortar pra você E vou ir sobrindo Eu só sei que a mãe dela Tá furiosa com ela Eu não sei o que aconteceu Ela falou assim Ai que ela briga muito Com a mãe dela Que Todas as vezes Que acontece alguma coisa Aqui na direção Ela falou assim Que a mãe dela Briga muito com ela Ai falou um monte de coisa Mas assim Falei Ai amiga tá bom né Mas confesso que Estranha sabe Amiga eu tô cortando assim Mas é porque do papel tá necessitado Tá Ah menina Deixa eu te contar Eu fiquei sabendo Que a Patrícia Antes de ser expulsa Tá Ela furtou alguma coisa Na cantina E quem me contou Não foi ela Foi a Miguel A Miquela Todo mundo chama de Miquela Ela falou assim Que Ela pediu Bala E Diz que Ela falou assim Ela não poderia pagar Aí a mulher do cantinho Falou assim Ai a gente não vende Fiada aqui Pra alça Aí ela falou assim Ai mas não tem problema Eu Eu pago Em outro momento Quando você pensa Que não Ela catou A Diz adinei Que eu acho que é esse O nome do doce E saiu correndo Enquanto a mulher Foi pegar uma outra coisa E a mulher ficou Com o olho Todo desfugaiado Desfugaiado E a mulher da cantina Meu Deus do céu Entrou em desespero Foi lá onde Chamar a Patrícia A Patrícia não foi Já tinha comido um doce Que ela pegou Da Da cantina Aí a mulher da cantina Falou que Que ia na direção Foi me chamar Os pais dela Chegou A mãe dela Chegou aí A mãe dela Já tava P da vida Chegou aí Menina Mas Deu um cacete Na Patrícia Amiga Juro pra você Não teve Uma pessoa Que não escutou O humor Que a mãe dela Deu nela Não tem Amiga Não tem Juro E aí Foi isso Sabe A mãe dela Eu acho que a mãe dela Vai ser Denunciada Pro conceito Tutelar Eu acho que é Uma coisa assim Que eu escutei A dona Olivia Diretora falando Eu achei pouco Sabe por que Amiga Ela bate Demais Na menina A menina Eu acho que faz Isso Pra chamar Atenção A mãe Pra alguma Coisa Mas ela Bate muito Mas Muito Sério Vou passar Uma chapinha Tá Bem rapidinho Aí eu vou usar Esse protetor térmico Aqui Eu tô de cara até agora A menina Não só serve Pra apanhar Nossa Que mãe de dó Fiquei a minha Nossa Ficou muita dó Porque Pô Quem merece Ficar apanhando É Então Mas Foi isso Só sei que ela apanhou Muito A mãe dela Faz questão De bater Aí parece que Ela tava namorando Um moleque Querendo namorar Não sei E aí Diz que ela fugiu Com ele Fugiu Com ele Pra casa Da mãe do menino Que o menino É vizinho dela Minha filha Parece que A mãe dela Foi lá na casa Do menino Pegou ela pelos cabelos E levou ela Embora pra casa E ela foi Gritando a uinteira Todo mundo Escutou Aí eu falei Assim A minha Pelo amor de Deus Né Você é de menor Gata Como assim Você vai Né Pra casa De uma pessoa Que você nem conhece Sem a sua mãe Deixar ainda Aí lá Ninguém manda Na minha filha Eu Que mando Falei Miga Você Não tem nem trabalho Tu nem trabalha Aí eu falei Pra ela Falei A gente não combina Nada Você tem umas ideias Muito erradas Não faz o tipo De ideia Que eu tenho Falei pra ela Aí lá Você é muito chata Falei Miga Eu tô falando Pelo seu bem Você toca Aí ela brincou Comigo Parou De falar Comigo Tá Detalhe Agora eu tô Sem a minha Só tenho você E a outra Fofoqueira ali Que me conta tudo Ai amiga Eu vou parar Tem nada a ver Isso tem Tem nada a ver Ai amiga Eu sei que eu tenho Bastante fofoca Mas assim Não conta pra ninguém Escute com o day Viu Porque assim Daqui a pouco Ela vem tirar satisfação Comigo Porque a gente Já não tava conversando Eu não quero Problema Pro meu lado Você sabe Odeio fofocas Só contei pra você Porque faz tempo Não te vejo Tchau 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 Isso, isso, isso isso, isso, isso aqui é uma pronta, fica deixa eu passar um perfuminho pra você, que é menina, para de querer tirar todas as fofocas do mundo em mim, de mim deixa eu passar um perfuminho deixa eu passar um perfuminho eu tenho muito mais fofoca pra te contar amiga, mas eu não posso só se você pagar um lanche pra mim aí eu relevo então tá vamos lá na cantina pra gente conversar sobre tá? mas vai em silêncio porque senão a diretora vai pegar a gente ela sabe que é pra gente dar em aula vai pra mim fica luto pra mim e aí eu vou passar e aí eu vou passar